Ok galera, chega uma vez encher a bola da mulher vadora É só alegria, direto aqui do Rancho do Serjão Em São Bernardo do Campo Puxa o palo e sinfone Mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor Teu carinho me conquista e sabe fazer xodó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa se usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Há um ditado que diz, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, vai, vai Lavou, tá nova, mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor Seu carinho me conquista e sabe fazer xodó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa se usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Há um ditado que diz, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é o bicho Lavou, enxugou, tá nova Eu vou embora!